Olá pessoal, aqui fala Ernesto Marichel, bem-vindos a mais um vídeo onde nós vamos resolver um exercício que aparece aí na vossa tela. Certo pessoal? Vamos a isso. Temos aqui no nosso exercício um limite que diz o seguinte, limite de h contente para zero de raiz quadrada de x mais h menos 10 quadrada de x dividido para h. Se tratando do limite, para nós podermos prosseguir com a resolução, vamos primeiro levantar a determinação, que consiste em pegar este valor pelo qual o limite tende e substituir aqui a nossa expressão. Teremos aqui a raiz quadrada de x mais zero menos raiz quadrada de x dividido para zero. Então aqui no numerador nós ficaremos com raiz quadrada de x menos a quadrada de x vai ficar zero dividido para zero. Ficamos com um tipo de internação zero sobre zero, certo? Então desta maneira nós podemos prosseguir já com a resolução do nosso exercício. Então ficaremos aqui com limite de h contente para zero de raiz quadrada de x mais h menos 10 quadrada de x dividido para h. E nós vamos multiplicar e dividir pelo conjugado do nosso numerador. Teremos aqui raiz quadrada de x mais h mais raiz quadrada de x dividido para raiz quadrada de x mais h mais raiz quadrada de x. Conjugado, estamos a falar do contrário do sinal que está aqui, certo? Então aqui temos um mais desta maneira. Então, prosseguindo com a nossa resolução, nós ficaremos aqui com exatamente o quê? A igual, né? Teremos aqui o limite de h contente para zero. Então, prestando atenção aqui no nosso numerador, nessa multiplicação aqui dos numeradores, prestando atenção e perceberemos que temos a menos b que multiplica a mais b, que é um caso notável que nós sabemos que originará o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, certo? Então, dessa maneira, nós ficaremos com quanto? Ficaremos com 10 quadrada de x mais h ao quadrado menos 3 quadrada de x ao quadrado, dividido para h que multiplica o quê? Que multiplica 10 quadrada de x mais h mais 10 quadrada de x, desta maneira, certo? Então, prosseguindo, nós vamos simplificar este 2 com a raiz e da mesma maneira aqui deste lado. Então, ficaremos com quanto? Ficaremos aqui com o limite de h contente para zero de x mais h menos x, dividido para h que multiplicará 10 quadrada de x mais h mais 10 quadrada de x, desta maneira. Então, percebendo também, aqui nós vamos descobrir que este x anula com este, porque é zero, e aqui no numerador vai sobrar h, e este h simplificando com este vai dar 1 no nosso numerador, certo? Então, desta maneira, nós ficaremos com qual expressão para o final? Ficaremos aqui com o nosso limite sendo igual, aqui, não é? Vamos lá aqui, só para conseguirmos ver. Se o nosso limite seria igual, entendemos aqui o limite de h tendo para zero de 1, dividido para quanto? Dividido para 10 quadrada de x mais h mais 10 quadrada de x. Bom, já substituindo pelo valor pelo qual o nosso limite tende, ficaremos com quanto? Ficaremos com 1 no numerador, 10 quadrada de x mais 0 mais 10 quadrada de x, que vai originar o que exatamente? Vai originar aqui, ficaremos com, 10 quadrada de x aqui do denominador, ficaremos com 10 quadrada de x mais 10 quadrada de x. Ficaremos com 1 dividido para 2 vezes 10 quadrada de x. Então, sendo muito importante, né? Ter um resultado bem bonitinho, nós vamos racionalizar aqui o nosso resultado aqui. Vamos multiplicar aqui por raiz quadrada de x e dividir também por raiz quadrada de x. Então, ficaremos com quanto? Vamos lá aqui, só para o final. Ficaremos com raiz quadrada de x, né? Indo para aqui. Ficaremos com 1 vezes 10 quadrada de x, ficará raiz quadrada de x. dividido para, nosso objetivo aqui é ter raiz quadrada de x vezes raiz quadrada de x, que vai ser ao quadrado, vamos simplificar. Ficaremos com 2x, né? Então, teremos que o resultado final do nosso exercício é exatamente este aqui, que é raiz quadrada de x dividido para 2 vezes o x. Certo, pessoal? Muito obrigado se assistiu a aula até aqui. Aqui fala neste Mariquel. Nos vemos. Tchau.